Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento Ouviram a mensagem da cruz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o senhor não está a dar Quero ser a voz Glória ao senhor Jesus, louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo O si comence O si comence O si comence A igreja salvação de todas as nações Sol da justiça O ano chamale Pastor Edmo Carlos Tomás Da igreja salvação de todas as nações Sol da justiça que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento Glória ao senhor Jesus O tempo está cumprido O reino de Deus se manifestou na terra Programa este a voz que clama no deserto Glória ao senhor Jesus Presta bem atenção para ouvir a verdade e os favos de mel para se livrar de todo engano que está se manifestando na terra Deus te abençoe Glória ao senhor Jesus Eu disse que Paulo era um judeu que se converteu ao cristianismo E era fervoroso na lei Zeloso segundo a tradição judaica E se gloriava nisso E perseguiu a igreja do senhor Participou glória a Jesus na perseguição Ele dava o seu voto quando matava os cristãos Ele os prendia Os arrancava até os cabelos Os obrigava a blasfemar a Jesus E num certo dia Indo perseguir os cristãos em Damasco na Síria Jesus o humilhou E converteu O homem se converteu do judaísmo para o cristianismo O mesmo cristianismo que ele perseguiu É o que ele agora pregou Aleluia O mesmo judaísmo que ele defendia com ferro e fogo Com garras e unha É o que ele foi julgar agora Está aqui Ele escreve essa carta A igreja da Roma Porque lá na Roma tinha muitos judeus A Roma reinava o mundo E muitos judeus viviam na Roma E manda uma carta para os judeus que estavam na Roma E começa a sua carta dizendo Tu que tens por sobrenome judeu Você se gloria de ser judeu Você tens uma lei Você condena os gentios Que roubam Que se prostituam Que adulteram Mas você também faz o mesmo Mesmo tendo uma lei Na tua boca Entenderam? Ele não falava Glória Para o rei Jesus Cristo Aos gentios Judaísmo era uma religião Até hoje ele existe Está lá em Israel Fizemos aquela troca aí de impressão Eu falei Uau Mas você sabe que Os judeus mataram Jesus? Você sabe que Jesus Jesus amaldiçoou os judeus? Você sabe que ele disse que vocês vão continuar Em pecado Até que venha o tempo Em que vocês reconheçam Que aquele que veio do céu para a terra É o bendito? Ele disse não Somos dois grupos no judaísmo Tem uns conservadores E tem uns moderados Diga amém Presta atenção Eles também são uma religião E Paulo os afrontou Paulo viu a hipocrisia deles Porque um dia esteve lá Eu também um dia estive lá E conheço a hipocrisia deles Estou a falar Estive lá no meio dos cristãos Das sinagogas de Satanás Diga amém Sabe o que me levou Deus me tirar da igreja universal Para vir a igreja Deus já tinha a vocação Mas ele me mostrou Os pecados Um certo dia Eu estava a orar Eu falei isso ontem aos pastores obreiros Eu disse Eu não sou um tolo não Como muitos tolos dentro da religião Eu não sou um animal irracional Eu tenho um intelecto Eu penso Eu falo Eu vi A mentira E eu não fingi Não, não estou a ver Não estou a ver Não Eu vi Eu vi a mentira Eu vi a falsidade Eu vi as heresias Eu vi O povo Apadecer Eu vi As promessas Que nunca se cumpriam Tem gente Que está lá Há 40 anos A ouvir essas coisas E finge Que não descobriram isso Já descobriram Estão a fingir Que não sabem nada A maior cegueira é essa A maior cegueira é essa Você saber que aqui é buraco E você fingir que não está a ver Para cair lá Diga amém Bem forte Para o rei da glória Eu vi Eu vi Deus vai abençoar Deus vai curar Deus vai libertar Deus vai te fazer grande E nunca as coisas Aconteciam Eu vi Que atrás disso Estavam os interesses Pessoais Eu vi a manipulação E eu não Fingi Não fui discutir Com ninguém Não fui reclamar Direito nenhum Mas eu fui falar Com Deus Aleluia Aplauda O Senhor Jesus Cristo Eu fui falar Com Deus Eu fui falar Com Deus E eu doberi o joelho Eu falei Senhor Alguma coisa Está errada Eu não quero Me calar Alguma coisa Está errada A mentira É visível E o sofrimento Do povo É muito grande E quando O povo Era explorado E não viam As bênçãos O altar Lançava a culpa Ao povo Amém Ai E eu lhe perguntei Por que que o povo Não é abençoado Eu ainda fui na Bíblia Por que que a palavra Diz isso Assim Aquilo E nós não estamos A ver isso Onde estão os milagres Onde está o poder Que o Senhor prometeu Na igreja Essa coragem Trouxe mudança Aleluia Tem que ser corajoso Para indagá-lo A Deus Amém A revolta Gera mudança E a revolta Exige coragem Amém E ele me diz Sabe por que que o povo Não é abençoado? Porque o altar Está contaminado Eles são mentirosos Eles estão Para enganar o povo Eu não habito No meio da mentira Eu não sou Deus Dos mentirosos Dos pecadores Ele me falou Esse pastor Que você está vendo aí Todos eles são ladrões São gatunos São mentirosos São feiticeiros São tudo Diga amém Eu falei Meu Deus Como você disse É Por isso você vê A morte no meio do povo Aleluia E eu disse E agora Faço o que? Saio? Não Como é que eu vou ficar aqui? Até No tempo próprio Aplauda o Senhor Jesus Cristo Sabe Já imaginou você ficar num lugar Onde você já sabe O lugar Que não presta Mas porque Deus Te mandou você ficar A gemer A gemer Permaneci no meio deles A gemer Mais alguns meses Até que chegou a hora E ele disse Agora sim Pode sair Sabe por quê? Porque eu indaguei A Deus Primeiro eu vi Porque eu tenho olhos Para ver Eu sou Não um animal irracional Mas racional Eu vi a mentira E não fingi Não me escondi Não disse Não, não estou a ver Não, eu sempre falo algo assim Estás a ver aquele homem Que lhe fazem feitiço Na mulher Lhe fazem feitiço E o feitiço É assim Eu posso lhe trair Ele pode ver Nunca nem vai Falar nada Então o Senhor Está vindo o serviço Olha a história Abra a porta Pergunta E a mamã A mamã está no quarto Com o tio Abra a cortina E vê E finge que não viu Vai passear Depois volta Não quer ter problema Não quer perder ela Não quer descansão Finge que não quer Não viu Assim Os pecadores Na religião Estão a ver Seus pastores São feiticeiros São mentirosos São adivinhadores São adúlteros E eles estão a fingir Que não estão a ver E venham E dizem Eu estou a julgar Eu não estou a julgar Deus está a julgar Aleluia Está aqui Paulo Afrontou os judeus A religião Que ele defendeu Durante muito tempo E que agora Descobriu a verdade E entendeu Afinal de contas Defendia a mentira E os afrontou Agora Nós temos consciência Estamos cientes Que quando nós Afrontamos A sinagoga De Satanás Haverá repercussões E assim Paulo foi perseguido Toda a vida dele Era o homem Mais odiado Perseguido E os judeus O chamavam Como perturbador Do povo Promotor De tumultos Mas ele avançou Não mudou a mensagem Ou tu Que tens o nome De judeu Que te glorias Na lei Ensinas Aos outros E não te ensinas A ti mesmo Você prega Não roubarás E você rouba Não adulterarás E você adulterar Paulo chamou Paulo chamou Os pecadores Pelos seus nomes E os pecados Pelos seus nomes Falou Judeus Datunos Adúlteros Assassinos Diga amém Aplauda O Senhor Jesus Cristo Hipócritas Ainda foi mais longe Tu confias Que és o guia Dos cegos E a luz Dos que estão Em trevas Eles achavam Que eles eram Os guias Dos cegos Eles achavam Que eles eram A luz Para que estavam Nas trevas Mas Paulo disse Não Se são trevas Se são semelhantes Às trevas Se são outros cegos E Paulo Ainda vai mais longe Sabe Por causa De vocês O nome De Deus É mal falado Entre os gentios Lá fora Diga amém Vamos trazer Essa realidade Para a igreja De hoje Por causa Da igreja Cristã Evangélica O nome De Deus É mal falado Entre os Muçulmanos Budistas Espíritas Candomblé Feitiçaria Comunismo Filosofia Ateus Diga amém Sim Porque Nós que dissemos Que somos De Cristo E somos Semelhantes A eles Que dizem Que são Do Buda Do mal Amém E muitos dizem Essa coisa de igreja Eu não E muitos dizem Não Deus não existe A vida Daqueles Que dizem Que Jesus Nunca existiu A vida Daqueles Que dizem Que Deus É uma mentira A vida Daqueles Que dizem Sim Que existem Vários Deuses Cada um Acerta o Deus Dele Vive o Deus Dele É semelhante A nossa vida Nós que Levantamos as mãos E dizemos Jesus Nós te amamos Como é que Esse povo Vai se comportar Esses que dizem Que Jesus É mentira Eles vão blasfemar O nome do Senhor E vê se não é isso Que está acontecendo Na terra E vê se não é isso Que está acontecendo Na terra Vai diante Do muçulmano E diga Eu sou crente Vai ver como ele vai zombar Do teu Deus Amém Vai diante De um budista Ou na Índia Santo Um homem de amor Um homem Glória a Jesus Com todas as virtudes Que o homem Possa desejar Então o mundo Não seria como ele é Mas os cristãos São os promotores De guerra De violão Veja só O ocidente E o norte Que inferna a terra Não são continentes Evangélicos Ou cristãos Hã? Lá no ocidente Não são muçulmanos São católicos E protestantes Na América Nos Estados Unidos da América E toda a América E toda a América Latina E o sul da América São cristãos E agora? Onde é que está a sair o lixo Que está a contaminar o mundo? Está a sair da Ásia? Não Está a sair do ocidente Diga amém Tudo As guerras Tudo é projetado lá No norte Mas dizem que são cristãos Quando O presidente da república Nos Estados Unidos da América É eleito No dia em que ele vai tomar posse Primeiro tem que passar numa igreja Passa numa igreja Batista Não sei se é metodista Ou o que Sai dali E depois vai lá Onde vai ser investido Todos os presidentes americanos São cristãos Todos Mas de cristão Não tem nada Aleluia Presta minha atenção Escuta muito bem Quando eu venho Apontar Os pecados Os seus pecadores Eu estou a despertar A humanidade Eu estou a dizer a vocês Se vocês não se converterem Vocês vão morrer Nos vossos pecados E se vocês morrerem Nos vossos pecados Vocês vão no inferno Isso é julgar Quando eu estou a chamar As coisas Pelos seus nomes Estou a acordar Aqueles que estão a dormir Aleluia Agora é verdade Aqueles que Tenham maltratado Enganado o povo Tem que se defender É normal se defender Cada um Tem que defender O seu território O seu reino Diga-me Então Eu quero vos dizer Que o mundo Está em alvoroço Quero o mundo religioso Quero o político Porque eu vim Preparar vocês Para o noivo E o apóstolo Paulo Diz Que o Senhor Vai vir buscar Uma igreja Zelosa Os zelosos Adoradores Vão sair Da África Agora A África Vai instruir O mundo Digam amém Amém Glória Glória Não Vão nos bruxos E a noite Eles vão nos bruxos Para enganar vocês E vocês Não sabem O que significa isso Que vocês estão a ver Na terra Era necessário Que se levantasse Um homem corajoso Para desmascarar Era mentira Um covarde Não poderia fazer isso Quem ousa enfrentar As bestas Feras Do inferno Tem que estar preparado Para morrer E quem tem medo A falar essa verdade Apontando Os pecados E os pecadores Para despertar O povo Que está caminhando Para o buraco Chegou a hora Da libertação Monsês Não foi libertar O povo Glória a Jesus Na escondida Ele teve que enfrentar O faraó Ele teve que ir até O faraó E dizer Deixa o povo sair Seu ditador Deixa o povo sair E o faraó Disse Você ousa Me enfrentar Monsês Eu não conheço Esse Deus Que você está A me falar E Monsês Respondeu Com mão pesada Você vai largar Esse povo Aleluia Aplauda O Senhor Jesus Cristo Viu? Deus não levanta Covardes Para libertar O povo Homens corajosos Aleluia E Monsês Conseguiu tirar Os hebreus E com mão pesada E ele vai fazer O mesmo agora Ele vai libertar O seu povo Com mão pesada E já começou A pesar a mão Sobre o planeta Terra Aleluia E vai pesar a mão Sobre os falsos profetas E já começou A pesar a mão Sobre os falsos profetas Onde está o pai Das serpentes da África Onde está O pai que gerou As serpentinas da África Onde está Está no inferno Diga amém Anangora Kuma da Mbambu Kuma da Mbambu Sebo Dekatakutapuisa Munda Mbambu E galini Eka Dumeia Kuchila Tadakala Mshabiba Kukwega Kuna Anangora Zigi Mshabuli Kuma Ia Dame Kukwega Chiyamba Kura Dumeia Adashita Dile Mbambu 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 para o prédio, para a gente imaginar que a gente estava dizendo que o Zaqueu, a Juanice, com o cara de Jesus, com a Onés, com a Mãe, com a Inônia, e ele não ocupa mais, de Jesus Cristo, ele só ouviu falar de Jesus, quando ele ouviu falar de Jesus, ele desejou querer ver, quando desejou ver, mas e quer, aqui ouviu falar, danica e ormai, com a Palma Vila, para o Pai, para as passadas em um Shin, Jesus ! Jesus ! Não é Jesus ? E o mundo ensina o YouTube sua filha Infotunal Jesus Cristo Antеюсь Ele ensine Simais Os guia a Jesus Jesus Hoje , ai Jesus ! Jesus Cristo Naquiando Não poça Loaike Isso que o de Deus Não entendezione Isso já não signato Só de des méELI Isso sagre Ia sabemos entender a daquela mundo faz muito ensina uma limpa de um mundo a mofarim muito uma moderada para ver o mundo uma gabeira e manzate a escala de mofar na bumbum muito mãe ninguém pode fazer isso eu não posso roubar para uma pessoa que eu amo não posso fazer isso todas as pessoas que roubam que são ladrões não ama essas pessoas que eles roubam que era empresa que era uma pessoa que todos os ladrões então não ama porque quem ama não pode fazer as coisas então se ele roubava venia acaba então a capa na linha o tomou uma cabelada tem grande muito modismo goziu uma dava ela não precisa de uma mãe da goste da cunha botar bem vou a conhecer alguma de uma água tem brasileira isso mostrou que dentro dele recebeu a coisa que inverteu a situação em vez dele mais derrubar voltou mais a devolver que ele roubou isso mostra que recebeu a paz recebeu a paz ninguém pode distribuir o que ele tem para as pessoas estando triste isso mostra que ele estava feliz ele estava em paz ele tinha paz dentro dele e fazer aquilo de coração isso mostra que ele recebeu o essencial e por dentro não foi por fora recebeu a jesus por dentro e decoração do fundo do coração ele teve aquele desejo de tirar os bens que ele tinha roubado para dar as pessoas isso mostra que ele recebeu o essencial porque quem faz as obras mais porque ele está a mão por dentro ninguém pode estar bem por dentro e fazendo mais obras então se ele recebeu o essencial por isso ele teve a atitude segundo aquilo que ele tinha recebido por dentro por isso já fazia o bem depois vamos lá na saqueira da de zambu que com o senhor a gente não entende o que elas podem entender no mundo que elas gostam da culpa para entender o que elas gostam do mundo que elas gostam do mundo que elas gostam do mundo Mas, antes de dizer o mundo era muito mais e muito mais, mas antes de dizer o mundo era muito mais. Como dizia Jesus Cristo era muito mais e muito tanto hoje como Deus era muito mais e muito mais. Mas o ensinamento dizia assim como dizia o obreiro e qual é o esforço que você também está a fazer? O ensinamento dizia o obreiro, o obreiro, o obreiro, o obreiro, o obreiro e o obreiro. Assim como muitos de vocês sabem, as pessoas que são corruptas, aqueles que são grandes, que são corruptos, que as obras da corrupção são visíveis. Assim era Zaqueu, mas quando se esforçou o pecador para ver a Jesus, devido ao esforço dele teve uma recompensa. A recompensa é de que ele recebeu a paz, a paz que levou para que ele pudesse mudar atitudes. Assim todos nós também devemos fazer esse esforço. Você vê que não há outra coisa que a pessoa pode receber de Deus se não for de que ele se esforce. A conversão e sobretudo Jesus não falou só esse homem só está salvo. Ele disse entrou a salvação nesta casa, quando se diz casa é família. Quer dizer, toda aquela família aí tem acesso à salvação, tem acesso. Assim também através de você toda a sua família pode ter acesso, mas primeiro você tem que ser luz. Assim como nós aqui, só nesta sala estamos de beneficiar de uma só luz, uma só lâmpada. Mas todos nós estamos de beneficiar. Deus não precisou de mandar dois Jesus ou três, quatro Jesus, um só. Foi suficiente para fazer discípulos e um discípulo e outros discípulos. Assim o mundo pode ser salvo, mas todos aqueles que nele creem. Assim também tem que ser você. Não importa a situação que você se encontre. Se você diz mais ou menos que eles dizem mais, ou não, não, não. Isso também foi estupidez para as pessoas. mas ele não examinou todas essas coisas ele foi, se esforçou assim vocês também que saem nos vários lugares Deus recompensa Deus recompensa todo o vosso esforço vocês não podem notar nessas coisas ainda que seja transporte ainda que você pudesse sair lá em matiz como tem sido com o brevo ainda que você saísse aonde Deus sabe muitas pessoas se limitam sozinhas que elas se limitam não podem se limitar todo o sofrimento de alguém Deus sabe Deus sabe todo o teu sofrimento não importa a resposta daquilo que você quer agora como que nós vamos ser conhecidos por Deus que nós o amamos de hoje para hoje não, precisamos de ser avaliados assim como dizia o brevo precisamos ser avaliados e avaliação não é daqui para aqui nem mesmo que vocês que estudam sabem que você não inicia no meio de janeiro se for desde que já está iniciado a estudar e até no final de janeiro se iniciar dia 1 até dia 30 então está aprovado o ano inteiro não é assim até vai em trimestre até no final do ano só para ter o único resultado que é necessário para você saber e com Deus também é assim por isso nós também devemos nos esforçar não, 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 não não, 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 não apa é? pere um dia outro vim batando e um latido para o conhecimento não tem que nada mas numpladdá e coisas são fatigas agora ou por isso nunca fez isso só não tem que nada estará fora ele cancellá claro que os registrar Amém. Ainda não se agradeço. Meu digo. Há um salão. Não me vi muito. Cmo de um salão, lá tem esse salão. O que ficou? Sim. Agora, ele não tem... Um salão. Um salão. Tch. Queimas que a galera, uma salão, E agora? Nunca mais, está vendo? É risco subir no mar, é risco, mas Zaqueu se esforçou, nem contou com essas coisas, com queda, o que que é, tudo se esforçou, assim sejam vocês também, não pode dar isso aqui, coloca toda a força, por isso está escrito, depois de terem feito a vontade de Deus, é que nós precisamos ter mais paciência, depois de termos feito a vontade de Deus, por isso não importa a tua doença, a situação, permaneça só, só, não importa, só uma coisa Deus que vai dar dentro de você, Zaqueu não foi dado nada, sobretudo até gastou os bens dele para dar àquele povo, porque a refeição que ele fez em casa dele, para o Senhor Jesus, não fez só para ele Jesus, Jesus andava com muita gente, andava com muita gente, e ele fez uma refeição para todos eles, pensa que Jesus saiu lá com fome, comeram, e a comida que se fez lá, são muitos gastos, são muitos gastos que foram feitos lá, e sobretudo não foi mais dado nada humanamente assim falando, mas dentro dele recebeu o essencial, é assim que vocês também tem que saber, não pode avaliar os custos, o que Deus quer te dar é muito mais do que você já gastou e pode você gastar, segundo a tua força, tudo o que Deus quer é muito mais além do que vocês imaginam, as pessoas sofrem porque eles se limitam, só se limitam, por isso só vocês procurem se esforçar e fazendo, se espelhando em nós, que estamos na vossa frente, vocês vão ver, não importa a doença, não importa, por isso eu tenho falado, se eu tivesse HIV eu vos falaria, tenho HIV, está vendo isso aqui, tenho HIV, essa doença aqui vou estar curado, vou estar livre, usando a fé, crendo de coração, até vocês verem que eu estou liberto, mas muitas pessoas não creem, só estão a vir aqui talvez por interesse, por isso às vezes eu vejo, se eu não me perdi, 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 tem que ser luz, nós não podemos ter a mesma vida com eles, então qual é a diferença? que o siano é uma pessoa era só o único único homem íntegro reto temente a deus que se desviava do mal até esposa dele espero que talvez aquela senhora era uma feiticeira a esposa dele e falou ele amaldiçoa esse deus perdeu muito esse filho e depois ainda retém essa sinceridade aí joga fora isso aí amaldiçoa ele e já acabou morre ele não fez isso assim também nós está aí logo perseverou assim também pode ser você não entende que perilheza o cara para mim o cara na macarrida deus conhece as pessoas que querem deus todas as pessoas que querem deus de verdade deus conhecê-lo se eu como um ser humano até os pecadores sabem que aquela menina aí se eu conquistar podem me aceitar sem falar nada há mundanos que sabem que essa pessoa minha ou essa pessoa até as meninas também sabem que furano 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 me conhece sem você falar alguma coisa eu sabe e deus também não sabe deus conhece todas as pessoas que querem de verdade e se você ser conhecido por ele que você o quer de verdade vai te ajudar e a primeira ajuda que deus vai te dar em você é espiritual deus.'dia '' e não lhe damos nos dedos você vai entendendo tu vai entender como um pouco da gente você vai entender eu vou reparar e para a gente entender eu não consigo entender eu não consigo ir para a confusão você vai entender eu não consigo você precisa ter um conforto porque tem um conforto eu não consigo ir para a gente e não tem o Deus dentro dela, ou não tem a paz que veio dele, e ninguém pode nada aqui receber, aqui na terra, se não for dado lá do céu, por isso todos aqueles que fazem o bem, não tendo Deus, fazem por interesse, querem alguma coisa, em troca, podem fazer o bem, mas por detrás daquilo, ele tem uma intenção estranha, por isso alguém pode te dar alguma coisa hoje, depois ele vai vir te cobrar, fez-te bem, mas um dia ele vai te cobrar de novo, por quê? Porque ele fazia aquilo, sabendo que um dia vou voltar a receber, então nem poderia fazer, mas os que são de Deus não, Deus veio aqui na terra, veio salvar os pecadores, e se todos os homens não se convertessem, não poderia fazer nada, ele poderia permanecer, Deus e todos poderiam ir no inferno, sem interesse, vai receber o quê? Quem tem alguma coisa para dar a Deus aqui? E ele até falou na sua palavra, quem me deu primeiro para que eu venha lhe retribuir? Quem me deu? Quem me deu alguma coisa a Deus? Se você querer lhe dar dinheiro, Deus não vai funcionar, não tem nada que um ser humano pode dar a Deus, não tem, não pode, não existe, só por amor a ele mesmo, ele se amou a si mesmo fazendo isso, E por amar até nós, amar todos os pecadores Muitos Nenhumam unmahandeus o quintoona o nome dela não se recebe no físico antes de receber no espírito o dios para quem nós falamos que o amamos Espírito Por exemplo assim como a mim Eu vou sempre falar a mim porque eu também sou um exemplo disso Onde está filho? Eu não tenho filho Você não tem filho Deus te é onde? Esse é Deus te é onde? Por exemplo assim como a mim Quando o fone é do governo é nada mesmo Mas o irmão Mirabal está nesse cozinho não é nada Mas o irmão Guamã é como? Eles querem ver, querem ver E quantos anos? Oito anos Só você falar As pessoas só querem ver Mas nem todas As coisas de Deus não acontecem só naquele tempo Aquilo que quando já acontece As coisas de Deus acontecem no físico Porque já você recebeu no Espírito É assim O irmão Guamã é nizinho O irmão Guamã 50 Amos Maris eu quero Deus mas então querem outras coisas não é assim eu quero Deus mas é nada então você não quer Deus você quer outras doutrinas que facilitam o pecado na tua vida não é assim é isso aqui não é igreja não doutrina da igreja não muda a vida de ninguém aqui não está escrito a igreja X tem que usar capulanas brancas ou não sei lenços vermelhos tem que andar não sei aonde isso aqui é mentira por isso os fracos os covardes as pessoas que não querem Deus foram inventadas mentiras nas suas igrejas todos eles viraram toros com roupa as mesmas roupas com lenço na cabeça com carreca até ser chaboqueados fazendo outras coisas são escravos do pecado porque eles são covardes não querem ler não querem saber o que Deus quer deles eles querem ouvir os conselhos e as doutrinas que foram inventadas pelos homens ensinamentos humanos e sofrem só querem profeciar estou no meu andamento espiritual e outros ali rabarava dizem que é língua rabarava dado também vai interpreta a língua é muita línguas rabarava rabaraba rabaraba rabarra 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 e... outros também estão interpretando aí as línguas vamos continuando com a nossa doutrina daqui a pouco vamos dar dinheiro às pessoas e quando recebeu dinheiro têm dinheiro para trabalhar do seu rosto, você vai comer o seu pão, os pecadores não querem trabalhar, só querem ir na igreja para receber dinheiro, e para ter dinheiro para o que, para ter cabelo brasileiro, para melhor pecarem, depois querem entrar mais no seu, esquece isso aqui, você pensa que Deus é brincadeira ou o que, tem que largar o pecado, e assim os pecadores estão lá nas igrejas, todos os vacabundos, todos os vacabundos, todos eles, todos eles viciados, os que estão lá na igreja, os irmãos, mas bem vestidos, mas todos eles já beberam capuca, todos eles, cateaço, depois estão na rapa, outros estão a interpretar as línguas, outros estão a falar as línguas, não sei qual é a língua aí, a rapaxia, a rapa, 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 rapacata, não sei o que, outro também está interpretado, todos eles estão assim, nunca dizem falar as línguas, assim, e as irmãs, aleluia, aleluia, glória em Deus, e assim pensam o que, tem espírito, isso é brincadeira, isso é brincadeira, Deus não é dessas coisas ali, faça profecia, ser adivinhado, achou ver gato na tua casa, passou um gato preto na tua casa, e falar da tua vida, a tua mãe morreu na sexta-feira, a tua criança estava doente, se você for revelado aquilo que aconteceu na tua vida, e agora, e daí, se isso aconteceu, e daí, você tem que ter resultado, você tem que ter o fim do problema, o que se quer é o fim do problema, não é saber aquilo que você já sabe, porque está falando ele, não é da minha família, ah, iniciar a chorar, você chorar o que? Se é isso sim, você chorar o que? Ele te fala aquilo que você já sabe, você chora porque ele, não conheço ele, e isso é solução? Não, só isso é solução? Você, é, é, que, 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 você, você, estou vendo Levi, Levi, você é quem? Sou Levi, oh, iniciar a chorar, e você é Levi sim, você é Levi, e você é Levi sim, agora está chorando o que? Ah, estou no meu andamento espiritual, ah, estou vendo aí, Fernando, 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 e você é quem? Sou Fernando, e iniciei a chorar, agora está chorando o que? Se você é Fernando sim, isso é para a sua solução, não tem problema, e você está na miséria, isso não é problema, isso não é solução, as pessoas andam a chorar com coisas que eles já sabem que é isso, isso não é solução, solução é mudança de atitude, assim como foi, Zaqueu, senão vocês vão continuar a ser enganados, ouvir fantasias, ouvir fábulas e continuar em preso, mudança de atitude, Se é que Deus não vai fazer alguma coisa, Deus não vai fazer alguma coisa, Se um ser humano, quando você lhe agrada a ele Já pode fazer isso Jesus falou, diz Se até os vossos filhos vocês conseguem dar boas Vocês que são pecadores humanos Quanto mais a Deus que ele pode lhe dar O Espírito Santo Isso pode acontecer Mas tem que haver atitudes Atitudes assim como esse homem Grande essa mensagem de hoje Assim vocês também devem fazer isso Vocês vão ver, Deus vai se manifestar Uma coisa que vocês vão receber é paz Você não vai saber Com qual motivo você se entende Em fazer a vontade de Deus Sem ter recebido alguma coisa Isso que vai te impressionar Até você vai se perguntar Mas nem de bem, nem de boche Nem de boche Nem do passo a boline Mas nem de boche Mas nem de boche Mas nem de boche Com o do lego é nada Mas não de boche é nada Mas não de boche é nada Espera só Você é dever Você vai saber Ah, eu não sabia O senhor está aqui Ele está ao teu lado É esse que te dá essa força interior Para você fazer aquilo É isso Não pode cansar de fazer o bem Não precisa ver Para crer Nós cremos Vivemos pela fé É assim Todos aqueles que venceram Fazendo Assim Foram ganar doados Receberam o rei E assim estarão com ele Eternamente Assim Face a face com Jesus Foram chegar A nossa igreja A salvação De todas as nações Sol da justiça Para que vocês possam se beneficiar Dessa mensagem da cruz Aqui por perto Na nossa igreja Essa igreja Já está aqui em Moçambique Já está aqui Nesta província de Tete Estamos no bairro Mateus Estamos também Glória ao Senhor Jesus Cristo No 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 Louvado seja Deus Todo poderoso Então Eu convido a todos E vocês Para que possam fazer Parte dos cultos presenciais Que nós temos tido Glória ao Senhor Jesus Cristo Na nossa igreja E muitas pessoas Por serem irresponsáveis Acabam assim Dando o bip Depois Me perguntam de novo De quem é esse número Então Não fica bem Você tem que dar o bip Depois Grava o número Pois eu tenho falado O contacto E tenho falado O meu nome E muitas pessoas Acabam só dando o bip Depois O contacto fica E depois Voltam a me ligar Quem sou eu De quem o contato Então Devem ser responsáveis Os responsáveis São aqueles Que justificam Os responsáveis São aqueles Que assumem A responsabilidade Porque a irresponsabilidade Então leva A destruição De todo aquele Que é irresponsável Glória ao Senhor Jesus Cristo Assim como o diabo O diabo Não é responsável Por ser irresponsável Ele por isso Ele é mentiroso E assim Os seus filhos Também são mentirosos Falam a verdade E não vivem essa verdade Não seja isso Por isso Muitas pessoas Sofrem na terra Por falta Da responsabilidade Não assumem A responsabilidade Você tem que assumir Que você é pecador Sim Você tem que assumir Que você é filho Do diabo Depois tem que se arrepender Depois de você Reconhecer Que você é isso Arrependa-te Dos teus pecados E assim Deus vai te aceitar Se você não reconhecer Que você é pecador Deus não vai te fazer santo Sendo imundo Antes que você reconheça Por isso Entra a necessidade Do arrependimento Quem se arrepende É quem reconhece Que ele está No estado Miserável E precisa De uma ajuda De um Deus Todo poderoso Que pode o fazer Converter Do estado Que ele está Da morte Para a vida Glória ao Senhor Jesus Cristo Por isso São os vossos pecados São as vossas obras Mortas Que vos levaram A vergonha Por isso Vocês estão a sofrer Por isso Vocês estão doentes Por isso Vocês estão a passar Toda essa vergonha Humilhação Desgraça Azar E tudo Quando que vos acontece São as obras Do diabo Atitudes Do diabo Então As consequências Que vem Do pecado Não tem Não Te acontecer Na tua vida Por isso Fuja do pecado E o mal Também Não vai te afetar Glória ao Senhor Jesus Cristo Se você não se arrepender Se você não deixar As obras do diabo Esquece Esquece o bem Boas promessas Podem acontecer Boas palavras Vão acontecer Todas essas coisas Por palavras Irão acontecer Mas Efeitos visíveis Na tua vida Não vão acontecer Por isso Muitas pessoas Estão sendo enganadas Por palavras Positivas Mas nada Do que se fala Acontece Nas suas vidas Sabe por quê? É mentira É mentira Nem os que falam Boas palavras Isso não já acontece Eles só falam isso Para vocês serem Assim Manipulados E vocês darem O que vocês têm E vocês irem na falência E assim vocês sustentam A salvação onde não há E vocês amam Aquele que vos oprime E assim A vossa vida está Na ruína Na destruição Glória ao Senhor Jesus Saiam nas portas Do inferno Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Então os nossos cultos presenciais No meio da semana Já vão passar A serem feitas Às 15 horas e 30 minutos De concentração 16 horas em ponto Teremos nossos cultos presenciais Na cidade de Tete 16 horas Em ponto Vão iniciar os nossos cultos presenciais Todas as terças-feiras E quintas-feiras Temos tido os nossos cultos presenciais Aqui na cidade de Tete No bairro Mateus Sanção Mutemba Perto do tanque da FIPAG Você pode chegar No tanque da FIPAG Você pode chegar No mercado Onsango Você pode chegar Na banca Xambula Glória ao Senhor Jesus Cristo 16 horas em ponto Inicia os nossos cultos presenciais Aqui na cidade No bairro Mateus Sanção Mutemba Perto Glória ao Senhor Jesus Cristo Do tanque da FIPAG Todas as terças-feiras E quintas-feiras 16 horas em ponto Glória ao Senhor Jesus Cristo Também estamos No distrito de Caorabassa Em Maroeira Os nossos cultos presenciais No meio da semana lá Têm sido 14 horas E 30 minutos 15 horas em ponto Têm iniciado os nossos cultos presenciais Em Maroeira Glória ao Senhor Jesus Todas as terças E quintas-feiras Então Em Xirose e Ponte Só apenas Temos tido os nossos cultos presenciais Apenas nos domingos Os cultos iniciam Às 9 horas E 30 minutos Glória ao Senhor Jesus Cristo No povoado de Xirose e Ponte No distrito De Caorabassa No domingo Em Xirose e Ponte É essa hora mesmo 9 horas e 30 minutos Glória ao Senhor Jesus Cristo Em Maroeira No domingo Tem sido 7 horas e 30 minutos Também assim Como o horário daqui A cidade de Tete No meio da semana lá Em Maroeira São Glória ao Senhor Jesus 14 horas e 30 minutos Todas as terças-feiras E quintas-feiras Guarda com você Esse contacto aqui Que te levará Para que você possa chegar Até a nossa igreja Localização da igreja Em Maroeira É só chegar no mercado De Maroeira Usando o contacto Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará Até a nossa igreja Assim também Como Xirose e Ponte Você chega No mercado De Xirose e Ponte Usando esse contacto Que daqui a pouco Já vou ditar Você chegará Até a nossa igreja Na província Onde que você se encontra Se for de que você Eja assim também Moçambicano Glória ao Senhor Jesus Cristo Guarda com você O contacto Louvado seja Deus 84034 8404 Repito o contacto 84034 8404 Repito o contacto 8404 8404 Pastor Edmo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Deus abençoe a todos Em vocês Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Alegrei-me Alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos A casa do Senhor Vamos 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 A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos Alegrei-me Quando me disseram Vamos 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 Aonde Vamos A casa do Senhor Vamos 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 Aonde Vamos A casa do Senhor A palavra A palavra De Deus É boa A palavra De Deus É boa A palavra A palavra A palavra A palavra De Deus É boa Está ligado Está ligado aqui na terra Está ligado nos céus Oh, 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 oh Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tardar. Quero ser a voz. Quero ser a voz. Quero ser a voz. Quero ser a voz.